Irmãos, como nós temos estudado, nós estamos tentando olhar para dentro de nós e ver os impedimentos que podem existir dentro de nós. Eu estou partindo do pressuposto, irmãos, de que nós não nos conhecemos, não conhecemos o nosso funcionamento. E por não conhecermos o nosso funcionamento, nós damos espaço para Satanás, porque ele conhece o nosso funcionamento. Porque a natureza pecaminosa plantada dentro de nós é dele. Foi ele quem plantou isso em Eva. Então tudo que existe de pecado em nós nasce no diabo. Foi passado para Adão e Eva e é repassado por nós pelo nascimento. Quando nós estudamos a questão da filiação, a questão da filiação é um tema tão importante nas escrituras, tão importante, que João 8, 32 diz assim, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas João 8, 36, quatro versículos depois diz assim, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É interessante que o Espírito podia escrever, se pois Jesus vos libertar, se pois Jesus Cristo vos libertar, se pois o Senhor vos libertar. Mas aprove o Espírito Santo escrever, se pois o Filho. Porque quando nós nos vemos como filhos, nós somos plenamente livres. Nós não somos só libertos. Nós somos libertos em definitivo. Os irmãos estão entendendo? Então o que que Satanás faz? Satanás faz uma oposição ferrenha, mantendo a nossa mente ocupada, para que nós não nos vejamos como filhos. Porque se você se vê como filho, você é plenamente livre, você presta atenção na esposa, no filho, no marido, você presta atenção nos pais, você presta atenção nas pessoas que estão ao teu redor. Então Satanás levanta uma oposição violentíssima contra nós, para que nós não nos vejamos como filhos. Qual é a sua oposição? Ele ocupa a nossa mente. Dardo inflamado. O dia inteiro. Se você tem medo do futuro, ele te põe uma pessoa virando para você e falando, Nossa, esse governo civil, acho que a gente tem que tirar o dinheiro daqui e pôr no exterior. E aí é mais uma semana que você tem de conflito. É mais uma semana perdida da carreira cristã. Se você tem luta com pornografia, Satanás te põe num grupo de WhatsApp, onde vai mandar uma mensagem que vai grudar na tua cabeça. Pronto. É mais três dias de luta. São três dias perdidos da vida cristã. Então Satanás, ele é um especialista em manter a nossa mente ocupada, para que a gente não avance no Senhor. E como o irmão Roger colocou de manhã, sem avançar no Senhor, você não avança sobre as pessoas que Deus te deu. Uma pessoa que não tem do Senhor, ela não consegue perceber as pessoas. O parceiro, os filhos, os parentes, simplesmente não consegue perceber. Nós não temos tempo de estudar. Mas as duas vezes, por três vezes, a voz do Pai foi ouvida. Duas foram ouvidas de forma nítida, por todos, que estavam no batismo e no monte da transfiguração, e uma foi ouvida como se fosse a voz de um trovão. O Senhor Jesus discerniu a voz do Pai, mas a quem estava perto não discerniu. Então, Deus Pai falou audivelmente três vezes. Nas duas primeiras vezes, é interessante, porque na primeira vez a voz do Pai vem e diz, Este é meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Meu, pronome possessivo. Qual a primeira necessidade que o ser humano tem? Você é meu e ninguém tasca. Ninguém põe a mão. Porque você é meu. Vocês estão entendendo? Ele pôs um pronome possessivo. Tá bom. A voz do Pai veio para o Filho e todos ouviram. Este é meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. O Espírito toma Jesus e o leva para o deserto. E Jesus é tentado em três coisas. Do meu ponto de vista, Jesus é tentado em quatro coisas. Ele é tentado em transformar pedras em pães, em pular do alto do pináculo, em prostrado a adorar Satanás. Ele é tentado em prover as coisas básicas. Ele é tentado na aceitação. Porque quem pulasse do alto do pináculo e chegasse embaixo com vida, seria reconhecido como Messias. Então, buscar a aceitação de um jeito indevido. A aceitação dele viria pela cruz. E o último é poder. Então, prostrado a adorar o diabo e receber o poder do diabo. Que aí é uma tentação muito comum de líderes. De querer ter poder. De alguns homens também. Ter um poder. Por isso, alguns homens são mais enfáticos, mais fortes. Só que das três tentações, duas começam de que jeito? Se és filho. Por isso, eu acho que tem uma quarta tentação. Está questionando a filiação. Satanás se levanta, mas se levanta com uma posição violentíssima para que você não se veja como filho. Certo? Aí avança um pouquinho mais. Nós chegamos até Mateus 16. O monte da transfiguração. A voz do pai vem e fala a mesma coisa. Acrescentando uma frase. Este é meu filho, amado, em quem me compraso. A ele ouvi. Por que foi acrescentado a ele ouvi? Porque apareceu ali Moisés e Elias. Moisés representando a lei. Elias representando os profetas. Então, quando o texto bíblico diz a ele ouvi, o texto bíblico está querendo dizer o quê? Tudo que tiver na lei tem que mostrar a Cristo. Tudo que tiver nos profetas tem que mostrar a Cristo. Então, você vai a partir de agora. Ao ouvir a lei e ao ouvir os profetas, você tem que ouvir Cristo. Onde isso é confirmado? Quando Jesus ressuscita, ele está no caminho de Emmaus. Ele está no caminho de Emmaus. E o texto bíblico diz que Jesus abriu tudo o que a seu respeito estava escrito na lei, nos salmos e nos profetas. Então, isso é confirmado de que a lei e os profetas precisam nos levar a Cristo. Então, a ele ouvi. Certo. Jesus vira para os três. Vocês estão proibidos de falar com os outros a respeito disso daqui. Vocês só vão falar depois da minha partida. Porque Deus é um Deus de sigilo. Ele é um Deus de mistério. Não é para falar tudo. Tem coisa que é para manter guardada. Aí, então, ele desce. O que ocorre lá? Tem um pai com um filho possesso. Filiação de novo. E aí, o demônio tomava aquela criança e jogava na água, jogava no fogo, tentava queimá-lo, tentava afogá-lo. E o Senhor Jesus, com uma indignação de ver a incredulidade, os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. Por quê? Porque esta casta não se espelha, senão por meio de oração e jejum. Aí, o Senhor vai, liberta, mas eu tenho a mesma realidade. Quando a voz do Pai é levantada, Satanás se levanta em oposição ferrenha. Mas ferrenha. Porque ele sabe que se você se vê como filho, você é plenamente livre. Você é totalmente do Senhor. Nada te segura. Nada te impede. Você está me entendendo? Então, ele faz uma oposição severa aos nossos corações, extremamente severa aos nossos corações, para que a gente não avance no Senhor. E, meus queridos, do meu ponto de vista, a oposição que ele faz é manter a tua cabeça ocupada. Porque onde começa o processo de transformação? Na mente. É aqui que começa o processo de transformação. E a gente simplesmente desconhece isso. E, sem perceber, fica com o cabeção ocupado com uma série de preocupações, que todos nós as temos, e aí a gente simplesmente não consegue avançar. Simplesmente não consegue avançar. Presta atenção. Muitos dos irmãos, se não todos, serão atacados os próximos dias por Satanás. Porque o Senhor se levantou no nosso meio esse fim de semana. Não estranhem isso. Eu sou atacado ou antes ou depois. Eu e meus filhos. Somos atacados ou antes ou depois de um encontro. Como eu viajo uma vez por mês, mensalmente, eu estou sob ataque. Os irmãos querem que eu viaje duas vezes por mês. Aí fica mais difícil, não é? Mas é da natureza do serviço. Satanás se levanta. Então, para completar o que eu venho falando nesses últimos dias, o que eu quero mostrar para os irmãos? Eu quero mostrar o pensamento de cada emoção. Quem aqui já ouviu os afetos limitantes? O estudo afetos limitantes. O que eu gostaria que os irmãos fizessem? Se for possível, porque eu vou falar, mas de forma pam, pam, pam. Eu tenho uma hora e aí vou responder o restante de perguntas. Então, eu vou falar de forma muito objetiva. Tem muitos textos para abrir, tem muita coisa importante. Mas lá nos estudos, são cinco estudos. Então, você vai ter ali em torno de umas seis horas de estudo. O que eu vou fazer agora em 50 minutos. Então, eu vou dar um resumão das porções. Certo? Aí você, então, ouve o estudo e traduz isso nos ataques que Satanás faz contra você. Então, eu estou partindo de qual pressuposto? De que se Satanás mantiver a minha mente ocupada com algum pensamento, eu vou ter uma emoção desse pensamento e essa emoção me bloqueia de viver. Deixe-me abrir duas porções para vocês antes de entrar nas emoções. Filipenses capítulo 2. Deixe-me provar para os irmãos o que eu estou dizendo. Que o funcionamento da alma vem em pensamento, emoção e vontade. Deixe-me provar para os irmãos isso. Filipenses capítulo 2. Versículo 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo Jesus, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. Presta atenção agora. Completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Pensamento. Tenhais o mesmo amor. Sejais unidos de alma tendo o mesmo sentimento. Emoção. Nada façais. Vontade. Pensamento. Emoção. E vontade. Está claríssimo no texto. Os três elementos da alma. Vocês estão entendendo? Então, eu penso, eu sinto e eu decido. Eu penso, eu sinto e eu decido. É assim que funciona. Deem uma olhadinha agora numa porção muito conhecida. Salmo 42. Um texto muito conhecido. Versículo 5 e versículo 11. É uma repetição. Olha o que que diz. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu Deus e Redentor meu. Nós temos duas linhas de estudo aqui. Os irmãos falam duas coisas. Que o Espírito está comunicando com a mente, o que eu acho que não é. Mas é a mente falando com a emoção, o que eu acho que é. Então, Davi, ele tem um entendimento, mas a emoção dele está embaçada. A emoção dele não caminhou na mesma proporção. Então, o que que ele está fazendo? Ele vira daqui pra cá. Ô, para, para. Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu Deus e Redentor meu. Por que, meus irmãos? O texto dá uma sugestão de que a emoção é mais lenta que a mente. O Espúrgion tem uma frase maravilhosa que diz assim. Que a distância do céu e do inferno é de um pau. É fazer algo daqui, descer aqui. Vocês estão me entendendo? Então, às vezes o Senhor nos alcançou na mente, mas nós levamos semanas ou meses para Ele nos alcançar no afeto. Porque o afeto, ele é mais lento que a mente. É onde nós encontramos uma série de impedimentos dentro de nós. Os irmãos estão conseguindo entender? Aqueles que são mais afetivos, quem aqui é mais afetivo levanta a mão. Levanta alto. Aqueles que são mais afetivos vão demorar muito mais para encontrar o processo pleno de libertação. Por quê? Porque aqui entendeu, mas aqui vai e volta. Vai e volta. Vai e volta. E aí você crê. E aí você não crê. E aí você está seguro. E aí você está inseguro. E aí, como diz alguns irmãos, você coloca no altar. Aí você vai lá e tira do altar de novo. E pega aquilo para você de volta. E você fica numa luta constante nessa realidade. Por quê? Porque a emoção, ela é mais lenta. Assim, o que eu vou dizer, eu fico sob risco de ser rechaçado aí fora. Por isso Deus proibiu a mulher do governo da igreja. Porque a mulher carrega mais na... O homem não. Então ela fica sujeita ao engano. Vocês estão me entendendo? Mais facilmente sujeita ao engano. Então, é assim que a Bíblia ensina. É um padrão das escrituras. A gente tem 1 Timóteo. A gente tem 2 Coríntios. Capítulo 11. Que vão mostrar essa realidade. Então, o que ocorre? O que ocorre é que as emoções que nós temos, elas servem de impedimento. Mas o diabo não quer despertar a tua emoção. Porque ele sabe que a tua emoção só é promovida por um pensamento. Então, o que ele precisa é inserir um pensamento indevido na tua cabeça. E à medida que você acredita na mentira que Satanás traz, você fica embaçado emocionalmente durante um bom tempo. E aí ele rouba tempo do desenvolvimento teu. Então, o que o Espírito Santo fez com a minha vida? Porque eu era muito sensível. Eu era meloso. Ele me calejou. Foi me calejando. Um calo quando você tem é porque você, aquela parte, ficou mais insensível. Então, você vai perdendo aquele excesso de sensibilidade. E aí eu fui entendendo e aprendendo a pensar os temas que me geravam angústia. Eu fui aprendendo a pensar segundo ele. Por exemplo, eu tinha um quadro muito ansioso. Mas muito ansioso. Especialmente com dinheiro e futuro. porque vai faltar, vai faltar, vai faltar, vai faltar, vai faltar, vai faltar, vai faltar. E é assim que eu vi a vida. Vai faltar, porque eu vi meu pai sempre nesse dilema. Então, este pensamento me consumiu, mas me consumiu durante anos da minha carreira cristã. E aí, o meu crescimento é mais lento. Porque o sinal não é do Senhor. Ele está ocupado com um pensamento ruim. Vocês estão entendendo? Eu vivi uma experiência há dois anos atrás, mas tão singular, mas tão singular da paternidade de Deus. Eu tinha um apartamento que eu aluguei para um irmão. E nós combinamos de fazer um reajuste. E esse irmão não fez o reajuste. E aí eu ouvi dizer que ele tinha tido uma reincidiva do câncer. Aí eu entendi tudo. Estava doente. Então, estava com mais dificuldade. Deixei quieto. E aí passado um irmão muito sério, muito sério. Ele me ligou, César, então, eu não reajustei o aluguel, o condomínio aqui ficou muito caro. Eu falei, irmão, o que fica bom para você? César, dá para fazer o mesmo valor? Irmão, resolvido. O mesmo valor. E eu alugava um apartamento de um irmão para eu morar. Aí chegou a data de renovar o meu aluguel. Aí liguei para o irmão, o irmão, eu vou ver. Passou um mês, dois meses, três meses. Irmão, eu preciso saber para eu poder fazer o depósito do reajuste. César, nós reunimos aqui em família e decidimos não subir o teu aluguel. Queridos, eu não precisava. Mas o que Deus fez comigo? Vou te mostrar que eu sou teu pai. Já que você teve problema lá atrás, eu vou dar uma carimbada de novo. se não ter risco nenhum de desconfiar. Como se não bastasse, chegou o início de ano, eu resolvi pagar o IPTU do apartamento meu. Coupar o irmão que eu alugava. O que o dono do apartamento que eu alugava fez? Ô César, reunimos aqui em família e decidimos não cobrar o IPTU teu. Eu não precisava. Mas, meus queridos, aquilo me exultou tanto, meus filhos riam tanto de ver a paternidade cuidadosa de Deus. Ele quer se revelar naquilo que você tem sofrimento. Ele vai se revelar como um pai provendo para você tudo aquilo que é necessário. Os irmãos estão entendendo? Então, esse é o pensamento. Vamos lá. Quais as emoções que a Bíblia apresenta? Eu vou citar quatro, se o Senhor me permitir, eu vou avançar nessas quatro bem rapidamente, mas eu preciso que você ouça o estudo. Dessas quatro, três têm estudo. A quarta, que é a angústia, não tem estudo. Tá? Então, eu preciso gravar esse material uma hora, mas não tem estudo sobre isso. Então, eu vou citar as três primeiras que a Bíblia apresenta. Primeira emoção que a Bíblia descreve, medo. Gênesis, capítulo 3. Eu vou citando os textos, não precisa abrir. Gênesis, capítulo 3, versículo 10. Ouvi a tua voz no jardim, vi que estava nu, tive medo e me escondi. A palavra medo no grego, ela tem três originais. O primeiro significa covardia. O segundo significa prudência. É importante eu ter medo de entrar numa avenida, numa estrada dessa daqui? Eu não posso ir entrando direto. Eu tenho que saber que é uma avenida, é uma estrada movimentada. Então, o medo tem o sentido da prudência, o medo tem o sentido da covardia, mas o medo também é traduzido por fobos, susto, arrobo. Então, eu tive fobos de ser enterrado vivo. Tem irmãos que podem ter, eu tive fobos de enlouquecer, eu tive muito medo de enlouquecer, eu tenho uma irmã esquizofrênica, mas muito medo de endoidar, tive lá atrás, isso não existe mais dentro de mim. Eu tive muito medo de faltar coisa no futuro. Quem aqui já teve medo de ser enterrado vivo? Levanta a mão. Ou? Quem aqui já teve medo de enlouquecer? Levanta a mão. Ou? Em geral, o medo de enlouquecer vem porque a gente pensa muito. Chega uma hora em que pensa tanto que a gente parece que está um passo da insanidade. Presta atenção. Se você tem acima de 30, você passou da idade. Não endói da mais. Graças a Deus, Senhor. Você pode até endoidar teu parceiro, mas você passou da idade. Medo de faltar coisa no futuro. Quem tem? Tá. Quem quer me sugerir outros medos? Medo de adoecer. Medo de morrer. medo de perder um filho. Medo de perder um filho. Oh! Você foi acertivo, você acertou. O maior número. Queridos, medo envolve o coração humano. É a primeira emoção que nós, que Adão teve. é a primeira emoção. Para você ter uma noção, as duas primeiras emoções que a Bíblia descreve é medo em Adão e irritação em Caim. São as duas emoções que a ciência se debruça para tentar entender a fisiologia delas no cérebro. Como é que se processa a química dessas emoções? Porque através disso, eles vão tentar medicar para tirar a pessoa disso. Mas, eles vão concluir o que eu vou ensinar para vocês agora. Qual é o pensamento do medo? Solidão. Você se viu sozinho, você vai ter medo. Por que que eu estou dizendo isso? Porque Adão era filho de Deus. O irmão Gerson colocou para nós na sexta noite. Lá na genealogia de Lucas. Adão era filho de Deus. No momento que ele pecou, ele perdeu a presença de Deus. Essa, o irmão Gerson estava me falando do original, essa face a face com Deus, ele perdeu. Ele se viu só. quando você se vê só, qual é a emoção que entra? Medo. Você se viu sozinho, vai entrar a emoção do medo. Pega uma criança, ela acorda à noite com o sonho assustada. Você vai lá, deita com ela e na caminha dela ela não fica bem, não fica bem, não fica bem, certo, ela dá uma cochilada, você volta para a tua cama, cinco minutos depois quem que está lá? Deita no meio dos pais e dorme feito um bebê. Por quê? Porque a presença dissipou o medo. Olha o texto bíblico. Não temas. eis que estou contigo. Como é que Deus resolve o medo? Pondo a presença dele. Os irmãos estão entendendo? Quando você põe a presença de Deus naquele temor, o medo dissipa. Agora, o que que acontece? Alguns dos irmãos aqui foram desprovidos de pai e mãe. Alguns dos irmãos não tiveram uma presença adequada de pai e mãe. alguns dos irmãos foram deixados sozinhos muitas vezes. Então, os irmãos têm sensações de medo meio contínua. Tem, às vezes, uma ou outra situação que desengatilha aquela sensação do medo dentro de você. Você está me entendendo? E aí, essa sensação te bloqueia e você não consegue estudar, você não consegue trabalhar, você não consegue ficar bem. Por quê? Porque você está tomado por aquela sensação do medo. Eu deveria, mas nós não temos tempo, por isso que eu estou pedindo. Vai para o estudo. Ouve lá o estudo dos afetos limitantes, porque aí eu gasto mais tempo em todos os textos. Você vai entendendo como é que funciona pelo texto bíblico essa questão do medo. Com Abraão, o Senhor virou e falou assim, Abraão, não temas, eu sou o teu escudo. Porque ele estava indo para uma terra desconhecida. Mas o Senhor traz a presença dele dizendo que ele era o escudo. Os irmãos vão entendendo? Quando o medo assume uma proporção muito alta, nós podemos inclusive distorcer a realidade. Os dez espias. o que os dez espias falaram? A terra é terra de gigantes. Nós somos como que gafanhotos. E nós somos aos seus olhos. Eles sabiam até o que os gigantes estavam pensando sobre eles. Mas eles conversaram com os gigantes? Não. Como é que eles sabiam o que o gigante estava pensando sobre eles? porque o medo produz essa alteração da realidade. Vocês estão conseguindo entender? O medo de alguém ser abandonado. Meu marido vai me deixar, meu filho vai me deixar, meu filho vai se desviar, meu parceiro vai sumir, vai me abandonar. E vai por aí afora. Tem uma infinidade de medos que vão tomando a gente. Meus queridos, a gente pode chegar ao ponto de distorcer a realidade. Lembra dos discípulos no barquinho? Logo depois da multiplicação dos pães e peixes? Naquela tempestade? Eles olharam e quem que eles viram? Um fantasma. e tudo que o diabo quer é que a gente não estabeleça a verdade. Porque onde tem verdade, tem libertação. E o diabo, ele é um senhor escravizante. Quer dizer, eu tenho que corrigir a palavra, porque senhor, só Deus e o dinheiro. O diabo é um inimigo que nos escraviza. Porque para Deus o diabo é um servo, para nós ele é um inimigo. Ele escraviza a gente. O que ele quer é manter a gente escravizado. Ele consegue fazer isso através do medo. E para produzir isso, ele põe pensamentos de solidão. Tem sentido? Vamos avançar para a próxima emoção. A próxima emoção que aparece é a irritação. Quem aqui é irritado? Levanta a mão. Alto. Isso. Quem aqui é desprovido de irritação? Levanta a mão. Levanta alto. Mais ou menos. Quem aqui nunca provocou o filho a ira? Levanta a mão. Então, todos nós somos irritados. Com exceção ali, a irmã levantou a mão. Nunca provocou o filho a ira? Louvado seja o nome do senhor, irmão. Viu? Em geral, porque existem três originais para a ira na Bíblia. Paragorgizo, que significa incitar a ira. Tumos, que é aquela ira explosiva. Sabe aquela coisa do acelera, Ayrton? Três segundos, você está gritando, falando, gesticulando e com pensamento ruim dentro da cabeça. Quem tem essa ira levanta a mão. Levanta alto. Uh! Uh! Deixa eu fazer uma pesquisa aqui. Quantos homens tem, só os homens, tem a ira tumos, essa ira explosiva. Levanta a mão. Abaixa. Quantas mulheres tem essa ira? Levanta a mão. Uh! Tem muita mulher que tem essa ira. Ela é explosiva. Qual a primeira vez que essa ira aparece que essa ira aparece na Bíblia? Herodes. Quando Herodes se viu enganado pelos magos, ficou furioso e mandou matar e mandou matar as criancinhas de dois anos para baixo. Dois, Lucas. Então, é uma ira que mata. Em geral, não matamos fisicamente, mas a língua mata. mata. Até porque a língua mata. O poder da vida e da morte está na língua. Nos ensina provérbios. E a terceira ira é Ergos, que é uma ira de mau humor. Ela não é explosiva, ela não dura uma, duas, três horas, mas ela é meio contínua. A pessoa é mau humorada o tempo todo. Ela é bem cebolenta. Ela faz o outro chorar o tempo inteiro. Você está entendendo? Quem é assim levanta a mão. Quem tem esse tipo de ira? Levanta a mão. Você não tem cara. É? O meu modelo levantou a mão. Mas ele tem um jeitinho tão manso. desculpa. Te expulso. Você tem um jeitinho tão manso, rapaz. É uma propaganda enganosa. Igual eu. O meu, fui num cardiologista há uns vinte e tantos anos atrás. A minha pressão vinte e dois por dezesseis. Ele virou pra mim e falou assim, ô César, o negócio é o seguinte, você é uma propaganda enganosa. Você tem um jeitinho manso, mas ser ansioso por dentro. E ele estava certo, né? Aí eu, pela graça de Deus, melhorei. Vamos lá. Nós temos que olhar o texto pra gente entender da onde deriva, qual é o pensamento que tem ali. Abram lá em Gênesis, capítulo 4, um texto bem fácil. Versículo 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. A palavra lavrador aqui só aparece duas vezes no Velho Testamento. Aparece em Caim e Noé, porque diz que Noé foi lavrador. Mas o sentido aqui é servo da terra. Então ele era escravo do trabalho. E o sentido em Noé é trabalhador da terra. No sentido que ele cultivava a terra. Então são duas expressões bem diferentes. Certo. O versículo 3. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe caindo o fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Irou-se aqui é queimou. Inflamou. Então lhe disse o Senhor por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti mas a ti cumpre dominá-lo. Certo. Vamos entender. Queridos, teologicamente falando o texto é preciosíssimo em qual sentido? A oferta. O texto de Hebreus diz que a oferta de Caim nos fala até hoje. Vamos lembrar. Adão e Eva quando eles estavam nus Deus foi e matou um animal e cobriu a nudez deles com esse animal. Certo. Eles muito possivelmente ensinaram isso para os filhos. Certo. Abel entendeu que ele seria aceito por Deus mediante o sangue de um animal. Aquele animal aqui tipologicamente representa Cristo. Então Abel entendeu justificação pela fé. Simples. Caim fez o que? Eu vou ser aceito pela força do braço. Então ele trouxe o melhor que ele produziu. Então é quando a gente tenta ser aceito pela nossa conduta. É quando a gente tenta ser aceito pela religião. É quando a gente faz promessa. Vai por aí afora. Então teologicamente falando esse é o sentido. Eu vou fazer uma aplicação do texto porque o texto das escrituras ele é vasto meus queridos. ó profundidade da riqueza tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Nos ensina Romanos 11. Mas Efésios também diz da largura, do comprimento, da profundidade, da altura, da sabedoria de Deus. Então o texto bíblico nós garimpamos questões teológicas da pessoa e da obra de Cristo mas nós também garimpamos coisas do nosso funcionamento. O que aconteceu aqui? Ele buscou o ser humano tem necessidade de aceitação de pertencimento que ele busca por aceitação. O que ele fez? Pegou a perna do desempenho Caim e fortaleceu a perna do desempenho e buscou aceitação por aquela perna. E quando Deus não o aceitou porque Deus não rejeitou ele rejeitou a oferta dele porque Deus ama as nossas vidas mas Deus não aceitou a oferta dele. Então ao rejeitar a oferta ele se sentiu rejeitado e ali ele ficou irado ele queimou ele inflamou e aí o Senhor desce até ele então presta atenção no que eu vou te dizer ira é uma emoção que pode ser sem pecado irai-vos ela é uma emoção que pode ser sem pecado ela é em primeiro lugar uma emoção como é o medo é uma emoção as pessoas dizem quem tem medo é incrédulo meus queridos os irmãos me desculpem eu não consigo ver assim eu entendo que o medo é uma expressão uma emoção distorcida natural da queda e se nós não cuidarmos nós até podemos entrar num processo de retrocesso e de não avanço no Senhor mas meus queridos é uma emoção assim como a ansiedade é uma emoção pensa comigo alguns irmãos dizem a quem é ansioso é incrédulo gente pensa comigo eu estou dirigindo de carro eu e a Jéssica que mora lá comigo a gente bate o carro e eu vejo que ela está toda ensanguentada e aí eu fico taquicárdico eu estou ansioso eu tenho tontura eu estou ansioso eu estou desesperado meu Deus meu Deus meu Deus meus queridos vocês acham que Deus vai olhar pra mim e dizer que eu estou em pecado ô gente é uma emoção natural da vida que isso agora o que que é pecado andar ansioso o ter uma ansiedade em alguns momentos da vida não constitui ansiedade mas o andar ansioso constitui é como a ira aquela ira que brota da emoção essa é pecaminosa mas aquela ira que é sensata objetiva que julga que põe um limite que é coerente na forma de fazer essa não é pecaminosa essa é santa essa é adequada por isso que é uma emoção e aí o senhor desce até ele e o senhor fala com ele algo maravilhoso o senhor diz assim por que andas irado e por que descaiu teu semblante ô gente quantas vezes a Alessine cutucou por debaixo da mesa César muda a fisionomia quem aqui é muito expressivo no rosto meus queridos o corpo fala não é só língua não o corpo fala vai por aí afora o corpo vai dizendo a respeito da gente então é isso que o senhor está mostrando por que descaiu teu semblante o senhor está falando vamos ter um pouquinho de descrição e aí o senhor diz algo maravilhoso o senhor vira pra ele e diz assim se procederes bem não é certo que serás aceito mas se procederes mal eis que o pecado jaz a tua porta e a ti cumpre dominói o que que é proceder bem e proceder mal no original no original hebraico estar satisfeito então o que que promove ira qual é o pensamento insatisfação gente insatisfeita vai ter ira você está entendendo agora eu tenho um problema quem aqui é mais exigente eu vou usar três eu vou usar algumas palavras exigente rígido perfeccionista metódico quem aqui é assim levanta a mão alto esses irmãos tem gente que levantou a mão já apontando o número de palavras que tem esses irmãos vão ser mais insatisfeitos porque são mais exigentes correm o risco de inflamar com mais facilidade o que que o senhor faz desculpa o que que o diabo faz e faz você ver os fios de cabelo no chão quem aqui só essa é para os homens que homem aqui é casado com uma mulher muito limpa muito organizada levanta a mão esses dias estava nos Estados Unidos fui entrar na casa tinha uma placa antes de entrar tire seu sapato aí quem sou eu para desobedecer tirei o sapato mas depois conversei com a dona da casa obviamente que não é errado mas a gente tem uma série de exigências dentro de nós queridos eu fui muito perfeccionista mas muito minha escrivaninha tinha que estar tudo limpo vinha caneta preta caneta azul caneta vermelha e um lápis feito com ponta de estilete tudo retinho um certo momento eu adquiri um tapete com franja na clínica aí eu levantava achando que o paciente não estava vendo eu ia lá e penteava a franja com o pé dois pirados eu e o paciente gente eu sou um milagre da parte do senhor tem uns dois meses atrás cheguei muito cedo na clínica seis fios de cabelo no chão quem aqui é assim? trabalhei a manhã inteira com seis fios porque eu sou livre não estou plenamente livre porque ainda vi os seis fios mas estou caminhando no processo de libertação tirar uma camisa do cabide o gancho virado para o mesmo lado quem faz isso aqui? um dedo de separação de um cabide para o outro quem faz isso aqui? olha lá bem-vindo ao meio e a gente achando que não tem louco no nosso meio né? desculpa a expressão gente rigidez o que essas pessoas vão fazer? acumula o fio acumula o cabide acumula a toalha acumula o tapete acumula a franja pum e aí faz aquele estrago então essa rigidez tem que ser enfrentada e o pecado da ira tem uma promessa maravilhosa porque o senhor quando desce a caim diz assim para ele a ti cumpre dominá-la ira é uma emoção que nós dominamos amém? amém tem libertação para a ira amém? amém vamos trilhar esse caminho irmãos por quê? porque enquanto a emoção estiver nos dominando não há avanço quantas crianças aqui quantos filhos tem medo dos pais por causa de uma mãe brava por causa de um pai bravo por causa de gente iracunda dentro de casa quantos tem reserva por causa disso não é nenhum nem dois não muitos irmãos aqui vão ter isso e enquanto o senhor não nos libertar desta emoção que pode virar um pecado nós somos escravos disso como é que nós vamos avançar como é que eu falo de princípio se eu tiver uma irmã irada essa ira vai impedir ela de aplicar o princípio por isso que nós chegamos na base de tudo que é entender quem a gente é e corrigir quem a gente é tudo bem? vamos um pouquinho mais terceira emoção ansiedade abram em quem aqui é ansioso levanta a mão abram em Mateus capítulo 6 o que que eu estou investigando com os irmãos quais os pensamentos que promovem essas emoções Mateus capítulo 6 versículo 25 por isso vos digo não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que a vez de comer ou beber nem pelo vosso corpo quanto ao que a vez de vestir não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes observai as aves dos céus não semeiam não colhem nem a juntam em celeiros contudo vosso Pai Celeste a sustenta porventura não valeis vós muito mais do que as aves qual de vós por ansiosos que esteja pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida e porque andais ansiosos quanto ao vestuário considerai como crescem os lírios dos campos eles não trabalham nem fiam eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda sua glória se vestiu como qualquer deles ora se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe amanhã lançada no forno quanto mais a vós outros homens de pequena fé portanto não vos inquieteis dizendo que comeremos que beberemos ou com que nos vestiremos porque os gentios é quem procuram todas estas coisas pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas buscai pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã pois o amanhã trará os seus cuidados basta o dia o seu próprio mal até aqui vocês tem que ouvir o estudo porque eu vou qual é o pensamento da ansiedade ansiedade é uma emoção ela é uma emoção extremamente comum no ser humano eu diria que é impossível viver sem tê-la nós podemos até não viver andando em ansiedade isso eu acredito que é possível mas é impossível do meu ponto de vista não ter ansiedade numa situação ou outra porque todos nós vamos ter ansiedade a ansiedade basicamente é pensamento é uma mente que pensa muito quem aqui pensa muito então os irmãos vão ter facilidade de ter essa emoção quais são os dois pensamentos da ansiedade todos nós fomos ensinados que é o futuro e é o primeiro pensamento da ansiedade é o futuro o versículo 34 não vos inquieteis com o dia de amanhã então a Bíblia me proíbe pensar no dia de amanhã não a Bíblia me proíbe ficar inquieto com o dia de amanhã quem tem preocupação com o dia de amanhã inquietação com o dia de amanhã levanta a mão levanta alto e olá então essas pessoas vão ter um quadro de ansiedade contínua então você vai ter que aprender a lidar com o dia de amanhã e o versículo ele ensina uma coisa simples ele diz assim são três partes do versículo 34 não vos inquieteis com o amanhã então você tem que tentar perceber você tem inquietação não vos inquieteis com o dia de amanhã pois o amanhã trará os seus cuidados queridos nós vamos ter necessidades no dia de amanhã vamos quando Deus vai trazer o cuidado do dia de amanhã amanhã Deus faz tudo antecipadamente não porque ele promove o cuidado no dia de amanhã o teu filho abaixo de doze anos pergunta se amanhã vai ter comida na mesa não por quê porque ele tem segurança de que vai o que nós fazemos com Deus ai senhor ai senhor ai senhor a gente fica o tempo todo inseguro se vai ter ou não meus queridos aí eu vou fazer um parênteses a vida cristã ela tem três etapas filhinhos jovens e adultos primeiro João capítulo 2 também descrito em Marcos capítulo 4 primeiro o grão depois a espiga depois o fruto três etapas também João capítulo 11 é onde Jesus fala é é a a o gente João capítulo da videira e dos ramos João capítulo 15 onde Jesus fala da videira e dos ramos fala que produz fruto depois mais fruto e depois muito fruto então a nossa vida cristã são em três etapas sabe qual é a primeira etapa filhinhos eu vos escrevi porque conheceis o pai então nos doze primeiros anos de vida cristã nós deveríamos conhecer o pai ter experiências com a paternidade de Deus ter experiências com a provisão com cuidado com a paternidade com a paternidade com a paternidade por isso eu vou dar uma palavra de exortação para aqueles que são muito bons pais para aqueles que fazem de tudo para os filhos preste atenção no que eu vou falar dê um espaçozinho para Deus porque se você fizer tudo Deus não tem o que fazer e o teu filho precisa ter experiências com a paternidade de Deus você está conseguindo me entender então fechei parênteses então a gente precisa de entender esse cuidado do pai conosco então quando que ele vai promover a necessidade do dia de amanhã amanhã até aqui quase todos nós sabemos o que que nós não sabemos que existe um segundo pensamento na ansiedade o primeiro é futuro qual é o segundo desempenho gente ligada em produzir em fazer com excelência os perfeccionistas aqui usa a minha semelhança que penteiam a franja que corrigem o cabide eles tem luta com o que? com uma palavrinha chamada desempenho eles tem altíssimo nível de desempenho onde que isso é bom? no trabalho porque em geral você vai fazer bem feito onde isso é ruim? nos relacionamentos porque você vai ser ultra mega hiper exigente e aí se brincar você perde a graça no nível de exigência os irmãos estão conseguindo entender? está fazendo sentido isso? onde que eu vejo desempenho no texto? dá uma olhadinha no texto no versículo 25 por isso vos digo não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que a vez de comer beber ou dormir nem pelo vosso corpo quanto ao que a vez de vestir não é a vida mais que alimenta e o corpo mais do que as vestes desculpe o 26 observai as aves dos céus não semeiam e não colhem até aqui Jesus falou isso o tempo todo de não semear de semear e de colher até aqui Jesus sempre falou isso mas é a única vez que Jesus acrescenta um adendo nem a juntam em celeiros gente é estranho Jesus falar da ave a juntar em celeiro porque a ave costuma fazer isso não por que que Jesus está falando? porque Jesus está usando a ave para retratar o nosso coração o que que é a juntar em celeiro desempenho vou dar exemplos nota já entenderam um monte de vocês está sorrindo quieto para mim vocês já entenderam não, não, não por que que você me tirou um pouco mais? quem aqui faz isso? tem filhos aqui no nosso meio? tem filhos se coloquem de pé os filhos que estão aqui isso isso fica de pé um instantinho é para denunciar já que é para fazer vamos fazer bem feito que filhos que filhos aqui os pais cobram nota brigam por nota levanta a mão ó lá podem sentar eu vou contar essa experiência para os irmãos eu estive em Brasília esse ano e eu descobri passeando por Brasília o irmão que me acolheu lá ele falou o seguinte para mim César aqui a criançada vai para o pré-primário sendo preparada para passar em concurso então a cidade é de concurso ela vive de concurso tá bom e aí eu estudei era um encontro de casais estudei com os casais e no domingo de manhã os filhos vieram assistir o estudo e aí eu preguei sobre graça e aí me ocorreu de dar um exemplo sobre novo então por exemplo irmãos você exige uma nota alta do teu filho e ele veio com uma nota baixa e eu falando sobre graça sobre aceitação qual é a primeira providência tua quando ele veio quando você vê que ele tirou uma nota baixa eu vou dizer você bronqueia agora deixa eu te fazer uma pergunta você sabe porque que ele tirou uma nota baixa e se ele fez a prova com um vírus de gripe incubado de que jeito que ele vai fazer a prova lesado porque ele está com um vírus de gripe dentro do organismo dele e se você e tua esposa brigaram e ele estudou e não conseguiu entender a matéria porque vocês estavam brigados e se porventura tem alguém doente na casa e aquilo assustou ele você acha que ele vai conseguir aprender da mesma forma e se a prova foi difícil e o professor complicou e se por algum motivo ele não conseguiu entender o que estava escrito na prova mas você faz o que você bronqueia porque ele não estudou o suficiente e você não sabe o motivo daquilo dei esse exemplo domingo de manhã domingo à noite encerrou o encontro estava me despedindo dos irmãos estava numa roda grande vem um menino de doze e de onze dois meninos ô tio ô tio ô tio a gente queria falar com você tio o que que houve queridos tio a gente queria te agradecer porque você falou de nota e o meu pai exige dez e aí o pai do lado na roda não é oito como se fosse resolver muito é oito é dez tio e o de onze só concordando é isso meu tio os meus pais também fazem a mesma coisa desempenho faz assim senta assim levanta assim come assim limpa assim estica a coxa assim é desse jeito é daquele jeito e aí você não tem aceitação pelo jeitinho da pessoa ser presta atenção nota nós vamos produzir o quanto nós conseguimos se um filho é oito em matemática qual é o nosso alvo oito se o filho é dez em matemática quanto nós vamos buscar dez mas se um filho é seis em matemática quanto que nós vamos esperar seis nós vamos aprender a ver qual é a verdade do filho e aí eu vou dar pra vocês uma experiência que é da ciência a ciência descobriu que os melhores profissionais são os alunos medianos porque o aluno mediano ele não é cabeção amém irmão louvado seja o nome do senhor né irmão os melhores profissionais são os alunos medianos por quê porque os alunos medianos eles compensam a dificuldade intelectual com o relacionamento então eles têm um todo mais preparado para serem lançados para a vida um dia eu estava pregando isso num grupo de estudo aí um um dos irmãos levantou a mão e falou César deixa eu te contar a minha história eu sou da primeira turma de agronomia da UEM a UEM é a Universidade Estadual lá de Maringá e e veio um e nós estávamos para nos formar e veio um diretor de uma multinacional chegou até o nosso coordenador veio de Londrina para Maringá chegou para o coordenador e falou assim fulano eu queria os teus 20 piores alunos aí o coordenador virou e falou assim como os 20 piores alunos eu quero contratar vendedor e eu preciso do aluno que está lá no bar jogando sinuca batendo papo conversando com as pessoas aí esse irmão virou e falou César eu saí da faculdade empregado oh gente a gente precisa renovar tanto nosso entendimento estuda um pouquinho sobre QE consciente emocional que é essa questão do relacionamento lembra que são duas pernas relacionamento e trabalho se uma das duas for deficiente o sujeito não é completo então desempenho exigência meus queridos onde você acha desempenho na vida do nosso senhor deixa eu te fazer uma pergunta para os perfeccionistas os metódicos os perfeccionistas os rígidos deixa eu te fazer uma pergunta o que que você faria se você fosse Jesus e soubesse que Judas metia a mão na boca na bolsa o que que você faria? tem irmão sugerindo cortava a mão já que a lei dizia isso né o que que Jesus fez com isso? aparentemente nada por que? porque o senhor não tem um alto nível de desempenho em tudo eu tive uma experiência já contei nos estudos aí o senhor levou 12 anos para me libertar da sexualidade das questões de uma sexualidade impura errada e aí eu estava atendendo um irmão e o irmão estava caminhando bem tinha 4 meses que eu estava ajudando ele ele caminhando muito bem de repente ele caiu ele caiu e ele me contou e eu abri a caixa de ferramenta mas eu mano bati no meio do que eu estava batendo o Espírito Santo falou comigo quem é você para tocar um filho meu desta forma ou você está esquecido dos 12 anos de tolerância que eu tive com você meus queridos parei tudo falei com a pessoa que o Espírito havia ministrado para mim pedi perdão para ele e retomamos a conversa sabe qual é o nome disso? Graça sabe aonde isso é encontrado? Gênesis capítulo 6 que se o Senhor dá permissão de eu voltar eu gostaria de estudar com os irmãos sobre graça então gente muito exigente tem dificuldade com graça porque ele enxerga o que tem que ser feito e ele perde a graça de Deus na maneira de fazer os irmãos estão entendendo? então desempenho e futuro última emoção angústia a angústia é um sentimento de aperto de todas as emoções é a mais desconfortável porque não tem lugar bom você tem um desespero você acha que você está morrendo você acha que você vai enlouquecer você acha que aquilo que você está pensando vai acontecer então você quando você tem angústia você está no fobos você está no susto no arrobo você está naquela sensação extremamente desconfortável quando que Jesus teve isso? Jesus teve isso quando ele foi no Getsemane a minha alma Marcos capítulo 14 a minha então vamos lá memória já não está Marcos capítulo 14 versículo 33 e levando consigo a Pedro, Tiago e João começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia então ele foi tomado obrigado irmão tomado de pavor e de angústia então o Senhor estava com a emoção com angústia o que que é angústia? é um aperto que dá no peito não tem lugar bom é uma sensação desesperadora quem aqui já teve? nossa meus queridos é uma sensação desesperadora só entende quem tem certo? por que que Jesus teve? Jesus ia passar pela cruz então o problema de Jesus era a morte? não porque João 10 ele falou assim recebi do meu pai o direito de entregar a minha vida e de reavê-la então ele sabia que ele ia morrer mas ele ia retomar a vida dele o problema dele eram os açoitos os escárnios e a zombaria? não porque Isaías 50 diz dei a face aos que me feriam aos que me arrancavam os cabelos então ele tinha aquela atitude de ceder aqueles açoitos qual era o problema do Senhor Jesus? ao meio dia o pai ia deixar ele e ele por toda a eternidade nunca tinha vivido esta experiência mesmo quando ele deixou a glória dele e desceu a nós ele desceu em plena união com o pai unido plenamente com o pai os irmãos estão entendendo? mas quando o meu e o seu pecado foram colocados sobre ele ao meio dia o pai o deixou às às nove horas da manhã o pai estava com ele pai perdoa-lhes porque não sabem o que fazem segundo aos primeiro aos coríntios diz Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo o pai estava com o filho mas ao meio dia quando o pecado dá de todos os salvos aqueles que seriam salvos foi colocado sobre o filho o pai o deixou então o qual é o pensamento da angústia uma tragédia imediata você está vendo uma tragédia que vai ocorrer logo esse é o pensamento quando a sua mente for tomada por uma tragédia imediata você vai ser tomada pela angústia e as emoções vão nos impedir de avançar fez sentido irmãos? Amém o que é O que é o que é o que é?